Olha só, pessoal, que maravilha, pessoal. Chega, chega, chega. Não é não, pai, chega. Clepó, Clepó, pessoal, nossa marca, Moda Fitness. A partir de R$ 35,00, pessoal, vocês estão encontrando conjuntos aqui na casa. Muito bem. O telefone, pessoal, está bem aqui. 81 Pernambuco, 9 da frente, 97-51-08-33. Pessoal, vou passar o estragão, a localidade, para vocês verem. Pessoal, olha só aqui a novidade. Temos peças masculinas, femininas. Então, é um box aqui bastante recheado de tudo. Vai até lá no final, olha só a variedade. Vai ser um vídeo longo, mas vai valer a pena. Vem aqui comigo para vocês verem aqui. Eu vou começar por cá para vocês terem ideia. Olha só que conjuntos tão bonitos. Esse conjunto aqui sempre metem um show de bola aqui, um mais lindo que o outro, como vocês estão observando. Temos esse aqui com calço. E como temos ele aqui com shotinho, está vendo? Olha só, que legal. E também, pessoal, temos essas brusas UV, para os homens se protegerem do sol. Quando for para a praia, tomar um banho, vestir, se proteger, né, pessoal? Porque só o protetor solar não é bastante. Então, compre uma brusa dessa que protege do que é ser de pé. E também temos as brusas UV aqui, pessoal. Um tamanho menorzinho aqui, para a criançada. Para ver na parte infantil, temos todas as cores possíveis aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui esses shorts. Olha esses shorts, pessoal. Muito bonito aqui. Show de bola. O meu pai, o valor desse short está de 4. 30 reais, pessoal, o short está aqui. Esse topzinho, pai, se fosse individual, a vitória de 4. 25 reais. Olha só, pessoal. Essas camisas, pai, o top 4, 20 reais, pessoal, é maravilhoso. Agora, olha só que coisa mais linda aqui, ó. Deixa eu me aproximar, eu estou me afastando. Cadê? Olha só esses conjuntos. Show de bola esses conjuntos. Show de bola. Os conjuntos aqui, pai. 4 de 50, até 70 temos aqui, né? Show de bola. Vem para cá, pessoal, para vocês verem aqui. Olha só. Simplesmente um show à parte aqui. Muito legal mesmo. Show de bola. Bem bonito mesmo. Tem essas brusas aqui voltadas ao público masculino. Muito legal aqui. E no atacado delas, pessoal, aqui, 45 reais aqui, ó. a partir de 10 peças no varejo, tá bom? Então é isso. Olha só. Show de bola. Tá vendo tudo isso? Simplesmente um espetáculo à parte, pessoal. Muito legal aqui. Essas camisas, show de bola mesmo. Opa, esse shortinho está de 4. Esse aí é o pessoal, já fechou isso aí. Ah, já fechou, foi? Então o seu foco aí. Tem que ir em cima também? A gente tem a moda fitness aí. Ah, a moda fitness. Tem a blusa aí, ó. Pronto, pessoal. Só moda fitness aqui, hein? Olha só aqui que bonitinho. Show de bola. Muito legal mesmo. Ó, o valorzinho do... Topa a partir de 15 quanto? 15 reais esse vinho ali. 15 reais o vinho? É. Olha só que maravilha. Olha só, pessoal, esse coisinho está aqui, ó. Muito legal. Olha só que legal. Show de bola. Muito bom. Aí tem outros a partir de 15? Tem, o som é a partir de 15. Pode falar, pode falar. A partir de 15 reais. Topa a partir de 15. Show está a partir de 15. Aí tem um... Pronto a partir de 15. A partir, aí daí... A gente vai subindo. É. Tem vários preços. Melhorando o preço. Agora me diga uma coisa. A partir de quantas peças pedindo para entrega, para expulsão? Pedindo no valorzinho acima de 200 reais. A gente faz o envio. Ah, entendi. Acima de 200 reais. É. Expulsões, transportadora. Transportadora, Correios. Correios. E o cliente quem escolhe. Ah, então é bom demais. Então, os canais de entrega tem, né, pai? É, todo tipo. Pronto. O cliente é quem escolhe. Exatamente. Pessoal, então está aqui a nossa marca. Pessoal, vai lá no estraguinho da turma. Segue a turma lá que vocês vão se dar bem demais. E o zap do telefone é único. Está aqui, ó. 81 Pernambuco. 9 da frente. 97 51 08 33. Pessoal, na localidade que vocês queiram encontrar a gente, está aqui, ó. Mora em Santa Cruz, setor Laranja, rua A. O box é o 73 ao 79. Show de bola, hein? Controu a turma aqui. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estuda através desse canal para ligar o canal aos seus vencedores. Leva esse tempo para quem está começando a montar suas lojas, ganhar seu dinheiro. E, é claro, ligar para a gente sempre. Como você fala, a gente é o Dubai das confecções, tá bom? Então é isso. Mora em Santa Cruz, interior do meu Pernambuco, pessoal. Estamos juntos. Olha só que coisa mais linda aqui. Show de bola. Deixa eu abrir bem aqui para a gente ver a mercadoria diferente. Olha só que coisa mais linda.